É isso aí pessoal do canal do Avião, olha nós mais uma vez aqui pra gravar pra você pra produzir um conteúdo aí legal, mais uma decolagem aqui no aeroporto de Sorocaba logo pela manhã aqui dessa quinta-feira, aliás, essa quarta-feira, olha só, olha só que lindo logo pela manhã esse presente aí pra nós, ele vai se posicionando aí na pista, né, muito bonitão, olha só o tamanho do menino, olha só, que beleza, lindo, lindo, presente aí pra você nessa manhã de céu nublado, né, não dá pra ver muito hoje na sua decolagem porque o céu tá nublado e as ruas estão um pouco carregadas, então rapidinho ele desaparece, ele é muito rápido, vamos lá, vamos ouvir o ronco dos motores, eu vou deixar você mais à vontade, olha só. Vamos lá saindo do chão, recolhendo o trem de pouso, e aquela arremetida da esquerda, pra direita ou esquerda. Olha só, ele desaparece rapidinho no céu, nas nuvens aí, não dá pra gente acompanhar muito, mas é isso aí pessoal, vai ficar de plantão aqui, qualquer novidade a gente traz pra vocês, tá legal? Então, encerra aí o vídeo com essas imagens, algumas aeronaves lá na frente, e até o próximo vídeo então, valeu pessoal, um abraço, até o próximo vídeo.